É isso aí meu povo, chegando de viagem, Paulo Afonso, Bahia, capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Deoclásio Pedro com vocês, mais um vídeo novo pessoal nessa tarde, chegando de Pernambuco, aqui faz parte de Alagoas, né, do outro lado da ponte metálica é Bahia, estamos aqui em Alagoas ainda, certo, lá na frente é PA, Paulo Afonso, Bahia, é isso aí, quero mandar um abraço para o meu amigo Gutenberg de Brasília, Gutenberg, meu amigo, foi lá na igreja só para me ver ali no Morchotão, um abraço para o meu amigo Gutenberg de Brasília, canal que mais cresce na Bahia é o canal Deoclásio Pedro, é isso aí meu povo, você de perto, você de longe, aquele abraço, estamos juntos pessoal, inscreve a família inteira no nosso canal, tá certo, estamos chegando na Bahia, aqui é o finalzinho do estado de Alagoas, meu povo, atravessou a ponte metálica do lado de cá, Alagoas, do outro lado, é Bahia, vamos embora, cadê os meus amigos, um abraço para Lourdes Melo, Lourdes Melo é da rua Alto Novo, minha amiga, Lourdes Melo da rua Alto Novo, aquele abraço, um abraço para Lourdes Melo da rua Alto Novo, o esposo dela é o Vanderlei, estamos juntos pessoal, é isso aí, Eudete Alves, um abraço para Lourdes Melo da rua Alto Novo, minha irmã, Eudete Alves, um abraço para minha amiga, Eudete Alves, a Eudete Alves, a Eudete é de onde? Bom Jesus da Lapa, irmã, Eudete, o esposo é o senhor Antônio Francisco Presbítero, Eudete Alves Melo da rua Alto Novo, meu povo, você de perto, você também de longe, aquele abraço para todos vocês, tá certo? Continua, continua o nosso vídeo pessoal, continua o nosso trabalho, vamos embora, metendo marcha, É isso aí, cadê o meu povão? Um abraço para Alberto Braga, meu amigo Alberto Braga, da cidade de Santa Mara, Bahia, né? É isso aí, Antônio Francisco, com Jesus da Lapa, já falei, é isso aí, meu povo de perto, meu povo também, de longe, A hora de inscrever agora, inscreva-se no nosso canal, passo com o meu amigo Jefferson, Jefferson de Oliveira, Moro em Camarçari, na Bahia, abraço Jefferson de Oliveira, estamos juntos, Também tem a Jaira, Leite, Jaira, Leite, Salvador, Bahia, Elisa de Souza, moro em Salvador, Wilson Rosalvo, também de Salvador, Bahia, aquele abraço para vocês, de Salvador, tá certo? Vamos embora, metendo marcha, socorro, socorro, espitalete, Salvador, Bahia, também, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Class, Pedro, é isso aí, meu povo, você de perto e longe, Bom, a gente está chegando aqui na divisa de Bahia, com Alagoas, né? Do outro lado de cá ainda é Alagoas, do outro lado da ponte, Bahia, tá certo? Vamos embora, continuam nossos vídeos, canal que mais cresce, canal Del Class, Pedro, sempre em frente, um abraço aqui para o meu amigo, minha amiga, né? Aqui, do canal, sempre em frente, aquele abraço, é isso aí, Valdomiro Moreira, Valdemiro Moreira, Bora em Palmas, Tocantins, um abraço, meu amigo, Maria Socorro, de Serra Talhada, Pernambuco, Olha aí, pessoal, atravessar a ponte metálica, aqui é a ponte metálica, do lado de cá é Bahia, do outro lado, a Alagoas do outro lado, do lado de cá é Alagoas, Bahia, né? Estamos juntos, chegando na capital da energia, aqui já é Bahia, meu povo, quilômetro zero aqui, Vamos embora, metendo marcha, vamos gravar até o BTN2, tá bom? Vamos entrar ali no posto de gasolina, vamos entrar no BTN2, tá bom? É isso aí, meu povo, de perto, você de longe, aquele abraço, vamos embora, metendo marcha nas ruas, Na BA210 aqui, BA210, pessoal, vamos embora, vamos embora, meu povo, Quero mandar um abraço pro meu povão, cadê vocês que comentam meus vídeos, né? É, Damião Belo, Damião Belo, Damião Belo de Oliveira, mora onde? Carapicuíba, Damião Belo, Aquilo Abraço, São Paulo, interior Carapé, Carapicuíba, Aquilo Abraço, estamos juntos, meu povo, você de perto, de longe, aquele abraço, Estamos juntos, vamos embora, Bahia, Paulo Afonso, Bahia, capital da energia, você que não conhece Paulo Afonso, É um passear, né? Passear, conhecer, capital da energia, Paulo Afonso, na Bahia, estamos juntos? Estamos juntos sim, meu povo, escreva aí, ajude, o nosso trabalho, quem não é inscrito ainda, A hora de inscrever agora, inscreva-se no nosso canal, também deixa o teu like, Olha lá a cidade que vocês moram, tá bom? É isso aí, faço com o meu amigo, Antônio Alite, Antônio Alite de Garanhuns, Pernambuco, Aquilo Abraço, Socorro Espitalete de Salvador, estamos juntos, Antônio Francisco, Jaira Alite, Aquilo Abraço, pra vocês de perto, pra vocês também de longe, tá certo? José Sebastião, um abraço, meu amigo, gente nova no canal, José Sebastião, É, Maria Cristina, O Índio Mototáxi, aquele abraço pro Índio Mototáxi, Aquele abraço, tá bom? Continua o nosso trabalho, A hora de você se inscrever, é agora no nosso canal, A inscrita ainda, inscreva-se, Isso aí, meu povo, Chegando em Paulo Afonso, né? Vamos até o BTN2, vem comigo, Quero mandar um abraço pra Maria, né? Maria Tavares, Estamos juntos, minha amiga, obrigado, Pra dizer assim, Nasci e morei até os 4 anos, em Paulo Afonso, É isso aí, Um abraço pra minha amiga, Maria Tavares, É isso aí, meu povo, De perto e longe, Manoel Gonçalves, Manoel Gonçalves, Comentou no meu vídeo, Aquele abraço, meu amigo, Manoel Gonçalves, Maria Socorro também, Nisseia Talhada, Comentou no meu vídeo, Jair Leite, Comentou no meu vídeo aqui, Aquele abraço, Salvador, Nisseia Freita, De Aracaju, Sergipe, Um abraço, A Graça Lima, De Campina Grande, Meu povo, Já estou aqui no BTN2, Viu? BTN2, Vídeo novo, Para o nosso canal, Tá certo? Aqui é o BTN2, Comenta aí o nosso vídeo também, Fala a cidade que tu mora, Tá bom? É isso aí, Não é inscrito ainda, Inscreva-se no nosso canal, Tá bom? Palavra certa, É gratidão, Obrigado por todos, Que já são inscritos no meu canal, Aldomiro Moreira, Moisés Soares, Meu amigão, Moisés Soares, Que lá abraço, Meu irmão, Moisés Soares, Sempre comenta o meu vídeo, Antônio LT, De Garayunas, Pernambuco, Alberto Braga, Jair Leite, Wilson Rosal, Que lá abraço, Para meus amigos, Alberto Braga, Deixa eu ver aqui mais, Tem muita gente comentando meus vídeos, Luz de Melo, É isso aí, Helena Maria, Da, Do bairro Centenário, Que lá abraço, Tá aqui no bairro, BTN2, Mostrando, Pra vocês, Pessoal, Esse vídeo é especialmente, Pra vocês que moram fora, De Paulo Alfonso, Tá bom? Se não for inscrito ainda, Inscreva-se no meu canal, Inscreva, Comente, Fala a cidade que tu mora, Tá bom? Até o próximo vídeo, Tchau, Tchau, Meu povo, Aquilo abraço, Tchau, Escreve, Tchau, Inscreva-se no canal, Inscreva-se, 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 Obrigado.